Fala galera do canal MK Teori Prática, rapaziada O empeno aí é mais uma vez 25% de queda, tá bom galera? Olha aí como é que eu faço Eu utilizo o acabamento do bloco pra cima Eu não utilizo invertido, cortando e jogando massa dentro É meu estilo de trabalho aí galera Outra coisa aqui também, ó Aqui você pode ver que aqui eu coloco uns Uma sacola gente, pra poder ficar, saber a metragem das linhas onde vai estar Aqui o bloco tá cheio de massa pra quando você colocar o peso não estourar Bom galera, se vocês fazem nesse padrão aí, ó MK Teori Prática, me siga galera Siga pra mais vídeos que qualidade a gente sempre tem aqui, ó Pode ver aqui, ó Eu utilizo essa sacola aqui para poder estar dando o lugar Da linha E a linha aqui galera, eu utilizo ela pra distorcer e ao mesmo tempo nível Muitos usam aqui em cima só pra nível, não Eu distorço e ao mesmo tempo é nível MK Teori Prática, aquele abraço, valeu galera Recomendo, meu pd top Aí, o patrão, ó O patrão recomendando, valeu galera